Eu falei, eu falei, rap é o sol que invade a cela, é a liberdade Pra todas as quebradas, todas as favelas Corpo e alma, corpo e alma O gigante acordou, só que não, vai vendo Traga o despertador, disposição, tá teno Tipo a salto sonoro, pau, pau, pau Já chegamos acionando os detector de metal Nós cresceu sem sazón, mas cresceu com amor Cas merendas colar, salgadinho de isopor Arquitetura de favela, que é sem limite Os tiozinhos Niemey, dos Madeiritis Os moleque não escreve, só que mete as canetas Analfabeto que faz gol de letra Quer ter Mizuno, ter Polo ou Estrada Coleção primavera, verão da quebrada De busão ou de táxi, de Armani ou de Axi No touch ou no lápis, no e-mail ou no fax Tem V de vingança, só mais V de vitória Hashtag partiu, hashtag vambora Corpo e alma, dentro do corpo e alma Corpo e alma, dentro do corpo e alma Quero ouvir Corpo e alma, dentro do corpo e alma Corpo e alma, solta a voz Corpo e alma, dentro do corpo e alma Se é que é do corpo e alma, palma Tamo junto, tamo junto Palma, arrua é nóis, hein, é do Campo Real Pode chegar, pode chegar, pode chegar É do Campo Real Vai, vai, vai Tu confunde chinelo, cinchelo Quem tá? Cidelinha e Helen da Pelo Vem buscar, cês maquia o véu, vinho aqui a véu Toma aqui o véu, tipo assim, véu É Cainha, véu, torre de Babel, caos Cruel, gueto, de fato as letras, zica, tal Louco na luta, eu trago uma teta Que trinque, trago um trovo, meu truto É Vietnam, é Gaza, mente no espaço igual NASA Meu mano, X, a fundação é tudo, menos caso O sistema mata as famílias na trilha Só coliforme, guerrilha, uniforme, padrão, anemia Falciforme, ladrão, reconforme o uniforme Irmão, contorne a fome enorme Enquanto a cidade dorme, é um bom GTI Em GTA, fombo game, som 3PA Que que cê veio, tá perigua, pode seguir, pode enquadrar Funda, torre, jova, peri, norte, muito amor Onde tiver meu rap ter mais fé pra cada forneador Vamos! Corpo e alma! Queto corpo e alma! Jáé?! Corpo e alma! Queto de corpo e alma! Nós somos o quê?! Corpo e alma! Queto corpo e alma! Me diz! Corpo e alma! Solta a voz, vai, vai! Corpo e alma! Queto corpo e alma! Nós somos o quê?! Corpo e alma! Queto corpo e alma! Diz pra mim! Cuente alma! Queto corpo e alma! Quero ouvir! Corpo e alma! Procura